Leia isso daqui Gente, tô em Story 4 Mano, não tava gravando Ah, tá, sim A Rebeca pirou Ah, carinho, sim, ó Não, eu tô com o celular dela Não Olá, tudo bem? Não, não Então, gata Qual é a minha pergunta? Eu vou falar uma vez Olha o meu dedo torto Olha o meu dedo torto Olha o meu dedo torto Ai, que bonitinha É tão fofinha Deixa eu te fazer carinho com a minha aliança Ai, faz Ai, meu Deus, Rebeca Meu coração Vida de YouTube é assim, né? A gente vai gravando sem likes mesmo Vai ficar com 10 minutos Meu, gente Eu vou rep... Tu pegou o teu presente? É, eu vi que tu pegou Eu volto aqui Gente, tá aí, pelo amor de Deus Eu peguei minha caixinha de feijão Aquilo é raro Tá aqui Ô, Rainário Olha, se não funciona, Rainário Dá um carro pra ter sonho É, eu tenho Teve coisa sonora agora Travessa Ao infinito E além Gente, uma coisa que eu nunca fiz no vlog Eu vou criar coragem agora Miscar 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 Ai, meu cadarço Tá amarrando O Mickey Cadarço dela Desemarrou Cadê sua Mickey Aliança Toda vez também Cadê sua Mickey Aliança? Cadê toda vez que eu venho aqui no YouTube Vamos deixar ela pra trás? Ai, trouxa Cai Cai ao vivo aqui, ó Pra um milhão e quinhentas pessoas no YouTube Um milhão e quinhentas pessoas no YouTube www.canailnptube, hein Se inscreve lá Canal nptube Dá like, dá like também Ativa o sininho lá Din, din, din Cadê de presente de dia dos namorados? Verdade, não Cara, eu tô com trauma dessa ruazinha aqui, ó Se apare... É ela Ela tá com um bebê aqui www.canailnptube... não, pera www.youtube.com barra... O que é tapete? Hã? O que é tapete? O que é tapete? O que é tapete? O que é tapete? O que é... Se não, tá aparecendo aí Vai, 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 vai Meu, que chá de pipoca Ó, vamos dar muito a pensar aqui já Vamos Por que tem fila ali? Peraí, por que tem fila ali? A show do quê? Ó, se for algum famoso a gente vai também Se for algum famoso a gente vai A show do quê? Vai até os seus metros Hã? Xuxi Que xuxi? Neste momento o Ranieri pegou o celular da minha mão E eu não consegui gravar Então vamos para o terminal Eu voltei o vlog com a Rebeca Não, pera Calma Quem é tu? A Sáquia Mano, é a terceira pessoa Não, pera Hoje gravou eu, ela, a Rebeca Aí nada apareceu o Anderson Agora é tu Daqui a pouco a pica É, igual? Eu coloco o pico Ah, tá Meu neto, tu não pode Também, hein? Ah, eu ia dar graças a Deus Pô, cobre, não veio pra cá Eu também A gente vai pegar qual? A montanha do carro A gente vai pegar Tudo muito, pera Tudo, tudo Meu, eu sabia que tem um vídeo dela De rebolando Acho que o dela não vai mandar pra mim Manda, por favor Manda Eu fiz ontem um novo vídeo Não, o que apareceu tu rebolando Ah, foi pro celular Ah, tá Ah, não, foi no meu Você quer falar, bah, acho que tu tava rebolando No meio do shopping Não foi no meio do shopping Normal? Normal, sou odessa, eu tô dormindo Ai, tu tinha que ver o que que eu tava fazendo Quer uma balinha? Quer mais uma balinha? Quero Ah, ela sai? Ela sai? Sim, ó Deve ter uma balinha Meu, feliz que ela é um amor de pet Ô, Nathan Tá aqui, ó Tá aqui, amiga Tô vindo Amiga, amiga Caiu Lênis 5 segundos Vai, vai 5 segundos Vai O que que é esse? O que que é? Ó, se você não vai chegar lá A gente faz assim Vai me dar direitos autorais A música, né, Maia? Dá pra mim agora Calma, deixa eu tentar pegar um Deixa eu pegar um azul Deixa eu pegar um azul Calma, segura aqui Não, eu quero pegar Segura a câmera Ah, uma A caixinha dos Estados Unidos, porra Não Não, não Para, solta Não, obrigada Aceita a alimentação Ele é esperto Aceita já Pega Não, eu quero Mas já dá pra pedir um gosto Porque é ruim Tu não me deu nenhum bom Eu quero azul Ali, azul Isso aqui é branco Mas pega Não Eu vou pegar o verde Vai Hum Ui Achei que tem gosto É Hum 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 Um gosto de sabão Parece Mas tem um negócio É uma frutinha É grama Não sei o que que é É grama Uma frutinha pequena Assim que tu tira e come Do Blair Eu peguei o gosto de sabonete Eu também peguei esse Melhor do que grama, né Um gosto de sabão Cada outro, vai Vamos depois Não, acabou Acabou, agora acabou Quero um pão Tu só me deu três ruim Tu não me deu nenhum É a sorte, vai Último Último de cada um Ai meu Deus Ai não, esquecei Ai, bom dia Chama na polícia Ai, que não seja vômito Nem ovo poder Ui mano, gosto ruim Eu acho que é horrível Eu acho que é negócio De cofô de cavalo Não dá pra comer Não dá pra comer Seguir sem condição Nathana, não dá pra comer Seguir, meu Deus Não, que eu nem cheiro Eu vou no banheiro Meu tem gosto Tipo, de limão Sei lá É bom Olha o teu cachorro Olha isso Não tem lima pra comer Fobre Eu peguei de mato Que nojo Eu peguei de folicavala mesmo Meu Deus, que horrível Não Não, mas oi Ai, agora eu quero um bom Acabou Não, acabou Eu só peguei o outro Não vou usar esse tema Xishmark assim Quer ver quando eu rio? Ai, eu tenho vergonha Tá ali acabando Não tem outra coisa aí? Olha, eu vou dar o bom pra você Eu quero o azul Faz assim, ó Eu vou dar um vermelho pra casa Eu quero um Deixa eu escolher Eu quero um Vou te dar o rosa O rosa é bom Pega o rosa Tá Eu não vou dar o rosa Vou pra ela Eu dou na boca Ó, comecei a fazer reação Depois a gente fala Ai, já fez É o parada É docinho Ai, nosso bus Nosso bus Hum, tem gosto de cereja Hum, mas também é de cereja Muito bom Delícia Vamos pegar o ônibus, queridas Tchau Vamos Então o vídeo vai ficando por aqui Não esquece de deixar o like Mas o que? Se inscrever no canal NPTube Nossa, o que é bonitinho Nossa, sabe o nome? Ela não sabe Então nave NP se despedindo da terra Beijinho, beijinho Tchau Tchau Tchau, tchau burra Tchau, tchau Desculpa Tchau, tchau Calma Gente, não encerramos o vídeo Porque a gente pegou o ônibus Canaja E é onde a gente tá No aeroporto A gente tá passando praticamente No aeroporto É, a gente tá indo pro aeroporto Eu ia revelar pra vocês o item meu A gente tá com a nossa A gente tá com as nossas malas aqui A gente vai pra uma de gato Filt também Filt, já vendo? Não tem mais Não, a gente vai pra Orlando A gente vai pra Esquisa É que eu quero conteúdo Então essa vai ser a segunda parte do vlog Qual pode ser o tipo? Hã? Qual pode ser o tipo? Parte 2 Não Será que eu vou ler teu como? Me perdi com a R&S Meu Deus Que nervosíssimo Ai, Deus Ai, miga, me protege Ai, eu me cagando de medo Tipo assim, ó Ela não tem A rainha, a rainha É que ela tem vergonha Sabe? Que bonitinho Ai, eu tô comendo A gente tá com as minhas figas Onde a gente tá indo? Ah, agora a gente tá voltando Olha, a pedra tá O caminho eu te falei Ah, que tu pegou o caminho Acabou de passar por aqui, mano Aham Ah, eu tô com medo Eu tô contando com o terminal Meu cabelo tava funcionando Sei, quando você... Ah, é nessa rua aqui, Natal O aeroporto Eu não conheço esse lugar de algum lugar É, eu tô com medo Ah, Deus, gente, é isso Ela tem como isso? Que vergonha Mano, se o vídeo não sair Culpa, ó, dela Aquela que foi que eu vou me matajar pelo lápis Tá O chico vai me matajar Então, eu vou matajar Não, pelo crédito não É rapidinho não Não coisa O lápis não come Ah, porque eu vou me matajar Não faz depois que ele tá machucado Ah, ela tá bobada Ah, a minha cara é muito bobage Então, até o próximo vídeo Se despede Se despede Se despede O vídeo tá bobada Tchau 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 Pare de gravar Bom, não venho para todos vocês se despedindo Até Beijinhos, beijinhos Tchau, tchau Tchau Beijinhos Ups Legenda Adriana Zanotto